VAMOS LÁ, VAMOS, 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 ASSASSIDAL RED Eu queria saber porque que você tem, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas porque que você só tem a opção de 3 saves, engraçado que no The Witcher 3 você tem a opção de saves infinitos, talvez porque exista autogravação em Assassin's Creed, mas The Witcher 3 também tem autogravação, em Fallout você podia ter 500 mil saves, acho que Tomb Raider também dá pra ter vários saves O que vem? Eu pensei de você e desse lugar, sua palavra E como foi que nosso mais venerado magistrado te prejudicou, egípcio? A Praxla disse que você ajudaria Sou Bayek Ela está bem? Tão bem quanto se fica quando Flávios devasta sua terra Sigo a trilha de sangue deixada por esse mero de Siuá até aqui É tudo verdade? Sim Assim como os preparativos de guerra Mais um opressor O Egito nunca mais vai se estabilizar É invasão em cima de invasão Flávios vai fazer do Egito uma grande tumba Ele governa da Acrópole Mas está cheio de romanos lá Rezo para que os dados rolem a seu favor, Bayek Tenho que lidar com esse capacho O magistrado Leander Me procure de novo, se for amigo de Sirene Obrigado, Tiocles É hora do meu filho entrar nos campos de Junko Para as mercadorias mais raras e exóticas de Sirene Fale com o rato Contra o assassino e Flávios Ei, você Não precisamos de crédito Ei, você aí Egípcio, grande e forte Tem muitos egípcios em Sirene? Você não receberá julgamento do rato Mas você se destaca O rato? Que título estranho, amigo Sim, sim Eu sou o rato Porque eu consigo as coisas mais difíceis de conseguir Vamos até minha loja? Posso te mostrar Eu tenho arcos, lâminas, cetros Você vai gostar? Eu sei que vai O rato garante Senhor Bayek Certo Vamos ver o que você tem, rato Você não tem problemas com os romanos? Bem, você sabe o que dizem sobre os nossos amigos latinos? Os gregos inventaram homenageito E os romanos colocaram as mulheres O rato está sendo chegando por aqui Além disso Eu sei como me esconder, senhor Bayek Com a minha aparência Eu preciso As pessoas acham que o rato traz azar Vivem como empreendedores Salvador dos desgarrados Dos desgarrados Dos desgarrados Bolsonaro dos desgarrados Surre Va-富 MR Boa Boa Eu preciso Uma das coisas que eu preciso achar aqui Aquele ponto de Tem um nome, esqueci agora Aquele O braseiro Eu preciso achar o braseiro Opa, achei o braseiro Não deve ter só um, deve ter vários O braseiro Olha lá, mais um braseiro Melhor não chamar Atenção aqui 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 É bem ele na frente Atenção aqui Atenção aqui Caralho, o cara não vai cair não Atenção aqui Atenção aqui Atenção aqui Atenção aqui Atenção aqui Atenção aqui beleza agora tem que sabotar o segundo braseiro tudo isso que eu estou fazendo é para evitar dor de cabeça mais tarde ó 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 Está ali o braseiro Excelente Está ali o braseiro Está ali o braseiro Está ali o braseiro Eu segui a trilha de morte e loucura que começou na minha terra natal E agora, você vai pagar pelo meu filho, Romano? Não Egípcio Agora, você se curvará ao seu Deus Caralho, que porra é essa? Meu filho, meus amigos Por que não me matou quando teve a chance, Alexandria? Você devia se juntar à ordem, precisa de nós Mas escolheu a escravidão O homem que matou o meu filho, escondido em outro templo? Seu amigo Medjay Epzefa também foi meio teimou Como seu filho O que é isso? Tudo isso são apenas truques? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Seu tempo nesta areia acabou Sua mente vai ser destruída eventualmente Igual a todas as outras Meu poder Meu potencial Não consegue sentir Você não passa de um camponês Cuidadores de camelos e limpa-bostas Isso é tudo que o Egípcio tem Não, 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 não Você não deixou o meu filho descansar? Onde é que eu pego? Flecha, ali tem flecha Pega Vou arrancar o seu coração Você não é um deus Quase não é homem Já era Ou essa batalha foi maneira Essa batalha foi maneira Só me diga Só me diga por que matou Meu filho Isso será algo do qual não me arrependerei em minha vida Nunca vou te deixar em paz A morte do seu filho fez a ordem se curvar a mim Incluindo César Homer a mim Eu tinha um império de mil filhos Eu tinha um império de mil filhos Um mais grandioso que o outro Andy, acabe comigo, seu covarde Está perdendo tempo Eu não consigo Eu não consigo Tudo bem, papo Não Eu vou te perder pra sempre Não pra sempre Eu vou esperar por você nos campos de junco Eu não consigo Esta relíquia não deve ser mais encontrada Aya precisa saber que o Kai de Kemo pode descansar Que... Que massa Que massa Tchau, tchau.